Transcrição e Legendas Pedro Negri Transfobia a gente sofre desde quando a gente não tem o apoio da família. Na vida de nós homossexuais, travestis, mulheres e homens transexuais, a homofobia, a transfobia é algo que permeia as nossas relações. A transfobia maior que eu já passei foi em relação a não ter acesso à saúde. Uma das coisas mais transfóbicas e cruéis é você entrar numa balada ou numa festa normal, porque você vira de fato a atração da festa. Na hora de cumprimentar o rapaz, ele e o amigo dele se afastou de mim, disse que não era pra eu tocar nele. Chegando nesse bar, tava tendo jogo e eu só fui entrar pra me comprar um lanche. Aí eles começaram a ficar apelidando, chamando de João, aqueles apelidos que toda travesti ganha. Falar que vai jogar bola, vai jogar bola, João, esse tipo de coisa, né, pra ofender mesmo. Eu gostava muito de ir num bar, quando eu cheguei nesse bar, o guarda falou, é, você não pode entrar. Travestis não entram mais nesse bar. Eu entrei, o metrô tava super silencioso, eles começaram a desdenhar de mim e rir muito, assim. E gritar palavras como mulher de barba, demônio. Todo mundo calado, em silêncio, só olhando, né. E ninguém defendeu, eu também não saí, eu não quis sair do metrô. Eu não gostei e eu fui mostrar pra eles que eu tinha minha atitude e tinha meus direitos. Chegando nesse ponto, eles me agrediram. Eu tava, enfim, na rua Augusta com alguns amigos, e isso durante a madrugada, e explodiu uma bomba do lado da gente, que estilhaços voaram nas pessoas e tudo mais. E nós vimos as pessoas que jogaram, né, tipo, não coincidentemente, eram dois homens com cabeça raspada que jogaram a bomba ali no meio da gente. Na frente desse bar onde eu tava, tinha uma base da polícia. Até então, a viatura tava parada lá, viu toda a confusão e não teve atitude de nada. Daí fui até o policial e eu falei, se ia ficar por isso mesmo? Ele falou que ia, entendeu? Então, eu nem registrei bolete nem nada, fui pra casa. Eu não fui na delegacia por motivos óbvios, porque é a última vez que eu fui numa delegacia, que foi no Rio de Janeiro. A gente foi até a delegacia, nós tínhamos vídeos e fotos dos caras correndo e tudo mais. Só que, enfim, é pensar que as delegacias não estão preparadas pra isso também. A gente precisa de um trabalho muito grande de sensibilização, a gente precisa ainda de um trabalho muito grande junto aos profissionais da segurança pública pra eles entenderem que nós, sim, sofremos violência pelo fato de sermos homossexuais. A gente consegue ver inúmeros assassinatos, inúmeros casos de violação de direitos pelo fato das pessoas serem homossexuais, ou serem travestis, ou serem mulheres e homens transexuais, né? Tem que se pensar melhor, é a formação da polícia em geral. E não é só pras travestis, pra população negra em geral. A polícia, ela devia ser preparada pra policiar os nossos direitos civis, e não pra tolher os nossos direitos civis, que é o que acontece. Eu tive o problema de CA nas axilas e nas mamas. Mas como assim um homem que tem peito, que tem câncer na mama, né? E aí você tenta explicar pra pessoa, e a pessoa, em vez de te acolher naquele momento, começa a falar coisas, talvez por questões dele, religiosas, ou da natureza dele, e destratar. O SUS, infelizmente, não está preparado pra gente. Clínicas particulares não estão preparadas pra gente. Então, às vezes, quando a gente vai buscar um médico, seja um droocrinologista, seja um ginecologista que a gente precisa, um mastologista, infelizmente, a gente encontra barreiras nesse sentido. Às vezes, a gente tem que levar informação pra eles. Minha conta vive sendo denunciada por fraude. E o meu gerente já insinuou um milhão de vezes que eu fazia programa. Já teve situação de eu fazer uma mamografia, de eu ter que explicar pra doutora que eu era um homem trans, porque ela queria me tratar como se eu tivesse ginecomastia. E eu explicando, e ela desconhecer o termo homem trans. Coisas que as outras pessoas não param pra pensar, nossas intimidades, elas são totalmente invadidas, porque o tempo todo querem saber se a gente é operada, se toma hormônio, se não toma hormônio. A população travesti e transexual, ela é encarada, dentro de um pensamento ideológico maior e patriarcal, como uma degradação moral do ser. Eu com o meu companheiro, a gente sempre anda de mão dada e a gente faz questão como um ato político, inclusive, de expressar afeto em público. A gente se empoderar e criar esse aparelho pra conseguir minimamente se livrar dessas, se sair desses momentos, que é a questão. Que a saída é a criminalização da homofobia e que a gente consiga punir os responsáveis por isso. E é isso, olha só. Esse vídeo é um de milhares de vídeos que estão postados no YouTube por pessoas que acreditam que a LGBTfobia e o racismo ainda são muito fortes no Brasil e no mundo. E hoje a gente continua com o tema Como devemos lidar com a LGBTfobia e o racismo? Não só no Brasil, mas no mundo todo, que vem passando por isso tudo. Para esse bate-papo ser mais completo, eu convidei o advogado D. Jefferson, que é diretor do Instituto de Defesa da População Negra, que vai explicar pra gente como devemos lidar com a LGBTfobia e o racismo nos dias de hoje. Tudo bom, D. Jefferson? Opa, meu querido, que alegria, satisfação estar aqui com vocês, dividindo esse espaço pra tratar de um tema de suma importância. Bom, hoje em dia a gente vem vivenciando aí casos, milhares de casos, né, que a gente às vezes pensa que por mais que a gente esteja em 2020, a gente, muitas coisas não vêm à tona, porque acabam sendo ofuscadas pela questão política, por pessoas que deveriam guardar a nossa segurança, né, então acabam que não chegam à mídia tantos casos igual está chegando hoje em dia, né, do Gael, do casal que foi agredido por uma evangélica dentro do Pet Shopping, dentre outros. Então, o que a gente deve fazer pra poder evitar ou pra lidar com esse tipo de situação de LGBTfobia e racismo? Porque não se trata só da questão da sexualidade, mas sim da questão da cor, né, porque envolve isso tudo que vem dentro do racismo, né? Interessante, querido. Sua pergunta é muito boa, né, e aqui pra respondê-la eu pensei em várias questões, né, mas, por exemplo, eu queria começar ressaltando aqui a importância de, por exemplo, de um espaço como esse proporcionado por vocês, né, porque aqui, além de nós trazermos a informação, é possível perceber também um lugar de união, né, de coletividade. Isso me remete a um ditado africano que diz o seguinte, quando as aranhas se juntam, elas são capazes de formar teia até para parar um leão, né, então, ver aqui um espaço como esse, que reune questão, né, de LGBTQI+, né, movimento negro, enfim, eu acho que, de fato, nós estamos caminhando para uma situação de que nós demonstramos que não dá mais, sabe? Nós continuamos algo que foi iniciado por nossos ancestrais, que nos permitiram estar aqui, e mais do que isso, nos permitiram sonhar, né, então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se fazer, exatamente, é justamente isso, se organizar, né, e é o que está sendo feito aí, né, porque sem organização a gente não vai chegar em lugar nenhum, né, porque existe uma situação também que preocupa muito, e com razão, que essas pessoas são extremamente fascistas, né, autoritários, racistas, covardes, né, então, de fato, a gente precisa ter uma rede de proteção para que não fique na questão individual, né, eu sempre trabalho muito a questão da coletividade, até porque eu tive a honra de ter como minha irmã, Marielle, né, então, a gente sempre percebeu a importância da união e da luta coletiva, né, então, eu acho que conforme a gente for dialogando aqui, eu vou falando determinadas questões, estratégias, mas fundamental é não se calar, não se calar, mas não se calar com segurança sempre, né, então, por isso que eu remeto aqui a importância da organização, e aqui eu estou falando de organização, não somente no sentido de organização, como uma questão de organização em si, né, mas de organização, de você participar de organizações para que nós possamos, de fato, ter uma luta coletiva, né. Entendi, então, geralmente, quando acontece esse tipo de situação com pessoas em público, né, até porque quem agressou assim, ele gosta de chamar atenção, né, gosta de falar alto, mostrar para as pessoas que está acontecendo em algum determinado, uma determinada coisa ali, e aí que a gente entra com essa parte de como lidar com isso para que o próprio LGBT, ele não perca a razão, acaba, acabe falando palavras ou indo para a parte da agressão para não perder o seu direito, né. Olha que interessante essa questão que você coloca, né. Infelizmente, eu vou dizer aqui, infelizmente, a adfocacia, ela me transformou na minha atuação um tanto quanto um pouco pragmática, né. Por quê? Porque se nós vivemos num país extremamente racista, LGBTfóbico, né, então a gente tem que pensar que nós já entramos, de certa forma, numa luta, numa situação privilegiada, digamos assim, né, numa situação de vulnerabilidade, né. Então a gente precisa ser sempre estratégico, né. E aí você traz questões importantes, por exemplo, eu tenho um aplicativo aqui, no meu celular, lá em que ele grava tudo, estando o aparelho desligado, né. É claro que isso não, não, não resolve a questão, mas a gente tem que ter estratégias, sabe. Estratégia porque ser num mundo, nascer num mundo desse, tal como nós vivemos hoje, principalmente com um governo desse, já nos coloca numa posição de, de vulnerabilidade. Eu lembro aqui de uma frase que ela diz o seguinte, que pessoas negras, LGBTs, enfim, mulheres, né, antes mesmo de nascer, já nascem, de certa forma, condenado. E aí a pessoa pergunta, mas por qual crime existir? A nossa existência, num estado desse, já nos coloca numa situação de vulnerabilidade, né. O que demonstra, e eu tenho muita admiração pela, pelo, pelo movimento LGBTQI, né, porque eu acho que, assim, se existe alguma coisa, de fato, verdadeiramente revolucionária, eu acho que vocês, nos trazem esperança, né. E aqui eu queria até aproveitar para fazer uma homenagem a todos vocês, né, porque eu fico pensando que pessoas como vocês nos lembram a importância de eu ter como meta o impossível. E aí as pessoas me perguntam, mas você tem como meta o impossível? Me explica isso. E aí eu digo, olha, uma pessoa LGBTQI+, ela é a realização do impossível, né, ou seja, existir aqui num país como o nosso, né, é a prova viva de que aquilo que era impossível não existe, né. Então, eu te confesso que quando eu vejo todas as mobilizações de vocês, toda a força, né, de fato, não me é permitido ter uma meta que não seja a realização do impossível, como uma forma de retribuição, né, porque vocês nos trazem esperança, enfim, então, é sempre uma alegria estar junto com vocês. Bom, agora nessa questão, Júlio, por que que vocês estão falando sobre como lidar com a LGBTfobia e o racismo? É, porque a pessoa vai ver esse vídeo, vai se perguntar, mas eu nunca passei por esse tipo de situação, eu nunca fui humilhado na rua, eu nunca fui chamado de viadinho, de sapatona, de travesti, nada, mas a nossa intenção de fazer o vídeo é pra você saber como você vai se comportar quando isso vier a acontecer na sua vida, ou você poder entender como se prevenir pra poder ajudar outra pessoa que também já passou por essa situação ou possa vir a passar. Então, conversar com um advogado igual a gente está conversando hoje com o DGF, é justamente pra gente poder entender quais são os nossos direitos, né, pra gente, caso isso venha a acontecer, a gente poder procurar as pessoas certas, os órgãos certos, pra poder correr atrás dos direitos a qual nós temos, correto? Muito bem, existe uma questão simbólica que é o seguinte, se de fato, eu vou tratar aqui especificamente só nesse exemplo aqui do Gael, mas eu poderia trazer vários outros, né, porque o que acontece, o delegado, ao fazer o registro, ele não colocou os crimes de homofobia, de racismo e a homofobia, né, então, ou seja, lá no inquérito está relatado apenas a lesão corporal, porque essas questões relacionadas à violência do xingamento, né, que é muito grave, elas não foram relatadas, e as pessoas perguntam, olha, sabe qual que é a minha tristeza? porque se de fato nós não tivéssemos nesse caso, esse seria mais um daqueles que de fato ficariam ao esquecimento de certa forma, né, então, é importante que as pessoas tenham a dimensão, porque as pessoas perguntam, pô, mas será que eles virão a ser presos, etc e tal, alguma coisa vai acontecer? E aí eu falo, cara, existe uma diferença entre a responsabilidade e a culpa. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas porque tem um caráter simbólico, no sentido de que, olha, agora, se eventualmente fizer isso, tá acontecendo alguma coisa, essas pessoas vão ter que contratar advogados, essas pessoas vão ter suas vidas expostas, né, se o cara, de repente, ele trabalha no local, lá, vão saber, olha, aqui tem um cara, um homofóbico, um racista, um homofóbico, um exploto, então, pressionar, se esse cara seja demitido, enfim, alguma coisa acontece na vida dessa pessoa que, eu confesso a vocês, eu tenho uma visão antipunitivista, não acredito no sistema penal, mas, de certa forma, eu também acredito que deve haver algum tipo de responsabilização, essas pessoas têm que ter algum tipo de constrangimento, sabe, não pode ficar assim, né, então, a primeira coisa que eu falo pro pessoal é, sempre com segurança, claro, a gente tem que denunciar, né, e assim, é importante que não se vá a delegacia sozinho, porque a delegacia é um ambiente muito hostil, é um ambiente que, de fato, não nos é, enfim, até para mim, enquanto advogado, eu digo a vocês que é um ambiente hostil, então, a gente precisa já ir sabendo que nós estamos num local onde nós não somos, bem-vindos, bem aceitos, exatamente, a não ser que seja para ser colocado lá na condição de pessoa detida, Isso, eu sempre falo que, muitas pessoas falam que as delegacias, como a gente ouve até no vídeo agora, que a gente postou, que as delegacias, elas não estão preparadas para atendimento LGBTQIA+. Infelizmente, há casos que acontecem com LGBTs, que vão até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, às vezes, as pessoas ainda dão a má sorte de encontrar justo um policial que é homofóbico, que não gosta, que acaba não relatando o que aconteceu com essa pessoa, não acaba registrando um boletim, não coloca as verdadeiras palavras para com que as pessoas consigam aí lutar pelos seus direitos. Infelizmente, acontece isso. Então, elas não estão preparadas para isso. Infelizmente. Olha que interessante, querido, eu acho que poderia se fazer aqui, quem sabe, o início de uma questão relevantíssima, que é a seguinte, precisa ver, como você colocou, delegacias especializadas para lidar com esse tipo de situação. Existe a delegacia da mulher, a qual ela dá todo amparo às mulheres por algum certo problema, por que não existir uma delegacia LGBTQIA+, por que eles não colocam um projeto a qual isso possa vir a ser realidade para a população LGBT? Por que não colocam? Porque as pessoas ofuscam os direitos dos gays, das lésbicas, dos travestis, das transexuais, por que, querendo ou não, isso é um fardo muito grande para a sociedade. Eles não vão querer. Será que, mesmo se criar isso, será que vai ter a mesma autoridade que uma delegacia normal? Eu acho que não. olha que questões relevantes que você traz. Infelizmente, essas pessoas nos veem como coisas, sabe? A realidade é essa. A realidade é que até, se a gente colocar aqui, até 69, 62 anos atrás, na Bélgica, você tinha crianças que passavam como uma espécie de animais em zoológicos, que ficavam lá para receber visitação. Então, assim, de fato, eu acho que essa questão, ela tem um duplo sentido, porque se de fato a gente está precisando de fazer uma delegacia nesse sentido, isso também demonstra muito a sociedade que a gente vive, sabe? Porque a gente precisa, por exemplo, de um vagão exclusivo para mulheres, sabe? Caramba, eu vivo numa sociedade que uma mulher precisa de ter um vagão porque um homem babaca não consegue se comportar como uma pessoa, sabe? Então, a gente precisa ter uma delegacia nesse sentido de mulheres, de LGBT, porque realmente tem pessoas ali que de fato, né? E assim, o cara está submetido ao princípio da legalidade, o que significa dizer isso? Significa dizer que independentemente dele achar absurdo ou não, a partir do momento que foi relatado um fato a ele, ele deve constar ali, até porque tem uma questão jurídica que é a seguinte, se esse fato não consta ali da investigação, ele em tese não vai ser investigado. Sim. Então, não é um mero detalhe, sabe? As pessoas pensam, ah, mas depois lá na frente pode ser... Amigo, depois lá na frente, lá na frente é outra história, entende? Então, não é algo pequeno. Por exemplo, é a mesma coisa que acontece com o racismo recreativo, né? Por que as pessoas falam, pô, mas por que você fica tão incomodado com essa questão do racismo recreativo que também se aplica à questão do LGBT, dessas piadas, tanto LGBTfóbicas quanto racistas? porque essas piadas, entre aspas, elas buscam legitimar duas coisas, manutenção e preservação, ou seja, manutenção de uma ordem social injusta e preservação de hierarquias, entende? Então, a brincadeira é uma maneira pela qual todo esse tipo de discriminação, preconceito, ele meio que, como é que seria a palavra? Se reinventa, né? para poder manter as coisas como estão. Então, por isso que não é algo que bobo, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Em se tratando de indenização no poder judiciário, dizia-se que a pessoa LGBT, e a pessoa que sofre uma vítima de racismo, que sofre um ato racista, ela deveria entender aquele ato como uma brincadeira, porque se ela não entendesse aquilo como uma brincadeira, a vida dela seria insuportável. Então, é como se o judiciário estivesse dizendo o seguinte, olha, meu amigo, todo mundo vai fazer isso, então é melhor você entender isso como uma brincadeira, porque senão sua vida vai ser muito difícil. Olha, isso até pouco tempo atrás, sabe? A gente está falando de pouquíssimo tempo atrás, entendeu? Então, por isso que é importante todas essas iniciativas aqui que visem combater essas coisas que nós não aceitaremos mais de jeito nenhum. Bom, hoje a gente recebeu aqui, nesse vídeo especial, o advogado DGF é sua alma a Deus, para a gente poder falar como lidar com essa questão da LGBTfobia e o racismo no nosso dia a dia. Eu não estou falando que você vai passar por isso, que você já passou, mas a gente está aqui para poder prevenir para que, de fato, isso não aconteça na sua vida. Já aconteceu na minha, de diversas formas, é chato, é desagradável, às vezes pode ser uma simples discussão ou uma simples brincadeira como viadinho, travesti, ou até chegar num ponto mais grave de você perder a sua vida por causa de um homofóbico, por causa de um racista. Então, se você passar por esse tipo de situação ou ter um amigo que está vivenciando isso, procura um advogado, procura os seus direitos para fazer com que você consiga ao menos ter os seus direitos resguardados perante a lei. Porque a gente sabe, homofobia é crime. Então, bora procurar um especialista, uma pessoa que entenda para poder te levar para um bom caminho. Né, Madeus? Perfeito. Você coloca aqui a questão do advogado, do especialista, mas a gente tem, a gente vive em uma sociedade extremamente desigual, em que muitas pessoas infelizmente não têm oportunidade de ter acesso a esse tipo de serviço de trabalho. E aqui eu preciso ressaltar sempre, até porque é de onde eu vim, dos movimentos sociais. Eu sempre destaco a importância dos movimentos sociais porque eu acredito que é justamente aí que a gente pode ter alguma mudança realmente estrutural. Então, quando a gente está falando aqui de procurar, existem muitos movimentos aí de pessoas incríveis, que nos inspiram. E, enfim, é sempre ressaltar. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria o seguinte, a luta tem que ser coletiva, sabe? Não dá para a gente viver num Estado que tende a ser cada dia mais autoritário sem que nós estejamos juntos, Daí a palavra Ubuntu, né? Então, por isso que é uma alegria estar com vocês aqui. Enfim, vocês nos trazem esperança e esperança é condição de possibilidade da nossa existência. Bom, já deixa então as redes sociais, algum contato para a galera que está assistindo a gente, para poder indicar para uma pessoa que está precisando de ajuda. Já deixo então os contatos para a galera aí. Então, na verdade, eu faço parte da coordenação do IDPN, que é o Instituto de Defesa da População Negra, enfim, eu teria... Outros contatos é que me pegou de surpresa que agora tem muita gente. Ou deixa já a questão do Instituto, já deixa então, porque aí a pessoa vai procurar, e daí lá vai saber mais informações, só para a pessoa ter uma questão da segurança. Sim, sim. É porque o IDPN, se jogar na internet já aparece, IDPN.com.br. É o Instituto de Defesa da População Negra, IDPM. Isso. Ou vá lá no Instagram, porque hoje em dia é rede social, coloca o DGF, com dois F, Amadeus. Isso, exatamente. Aí eu posso passar outros contatos, até voltado à questão LGBTQI+. E fica aqui também o convite para o... Tem o Paulo, que está junto comigo, a gente faz parte de muitas ações, inclusive ele é o advogado que é responsável pela questão da homotransfobia no STF e tal. Então, é um cara que com certeza vai poder até falar muito melhor do que eu em relação a esse tema específico. Mas, é basicamente isso. Se vocês quiserem procurar lá, eu posso passar outros contatos, porque tem muita gente fazendo promovendo muita luta e essas pessoas às vezes não têm a visibilidade que merecem. Mais ou menos o que acontece quando se olha na história dos escritores e escritoras negras e negros, que é o epistemicídio. A nossa história sempre foi apagada. Então, tem muita gente fazendo muita coisa aí, assim como vocês, com outras pessoas, e isso é muito bom. Não te dá esperança. Bom, queria então te agradecer por você ter cedido um pouco do seu tempo para poder esclarecer essas questões sobre LGBTfobia, sobre racismo, que as pessoas de casa possam entender que esse vídeo seja para poder agregar a vida delas e melhorar cada vez mais para poder lutar contra esses homofóbicos, esses racistas, essas pessoas a quais aí não entendem que a gente merece respeito, que a gente tem que levar uma vida tranquila dentro da sociedade. Então, muito obrigado mesmo. A gente segue aí no nosso canal e você que está acompanhando já se inscreva e acompanhe vídeos como esse diariamente aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima live ou até a próxima entrevista aqui no nosso canal.